Agora você vai poder ganhar muitos robux vendendo seus itens limited aí no Roblox Isso é uma coisa boa, porque você deve saber que agora os itens grátis tudo estão vindo limited aí E alguns fica de robux depois, então imagina você pegar um item grátis e poder vender ele depois Isso seria muito legal, porque vai dar pra ganhar robux grátis muito fácil Então eu vim te mostrar aqui, eu acho que todo mundo sabe aí que pra vender um item limited no Roblox Hoje em dia, precisa ter premium aí E pra você poder ter premium, eu acho que você tem que pagar lá uma quantia, deve ser uns 20 reais por aí Pra você ter vários benefícios, e um deles é poder vender itens limited Mas talvez esse benefício aí de vender limited pode tá ficando de graça E talvez você pode não precisar mais de premium pra tá fazendo isso Porque olha, um Twitter de notícia bem famoso, muito famoso mesmo Olha só, 200 mil seguidores aqui no Twitter postou uma coisinha Falando bem assim, em breve o Roblox você não precisará mais de premium para comprar ou vender ou negociar limited aí Então você não vai precisar de premium pra vender os itens limited aí Isso é uma coisa muito da hora Inclusive um dos limited que eu tenho é esse daqui Eu queria poder vender isso porque mano, eu comprei isso daqui por 25 Robux Olha só, 25 Robux Eu dei muita sorte porque eu comprei na hora que saiu esse item E agora ele tá 4 mil Robux aí, é muita coisa Só que se eu clicar aqui ó, vender, olha só o que que aparece Apenas para assinante de premiums podem revender itens colecionados Então eu preciso assinar o premium aí, tá falando pra poder vender esse item Deixa eu ver o premium aqui, quantos recursos, só por curiosidade mesmo que eu quero muito saber Olha, o premium aqui, o mais barato é esse daqui Caraca, é muito caro, 27 reais Mas olha, você tem vários benefícios aí Por exemplo, você até ganha Robux aí quando você assina o premium aí, né Olha, esse daqui é bem caro, mas você ganha 2.200 Robux E mais um monte de benefício aí Muito da hora mesmo Olha, tá aqui, olha E olha, tá aqui alguns benefícios que parece que você vai ter desconto em comprar itens E um monte de coisa, olha Também vai poder trocar itens Só que o negócio mais legal é isso daqui que tá falando Que você precisa do premium pra poder vender os itens E talvez daqui a um tempo a gente não vai mais precisar de premium pra vender os itens limitéis aí Beleza? Eu queria vender isso daqui Sério, eu ia ganhar muito Robux Eu não tenho Robux, olha Eu tenho 23 Robux Então eu queria vender Inclusive, olha O item só tá mudando de preço aí Caraca, eu acho que ele até ficou mais caro Meu Deus, muito da hora Então é isso Aí pode acontecer isso de você não precisar mais de premium pra negociar os itens limitéis aí Isso é muito da hora Porque todo item gratis hoje em dia é limitéis Sério, todo item gratis Eu acho que o último item gratis que eu peguei foi esse daqui Eu não sei Mas eu acho que foi, beleza? Só que esse daqui Eu acho que não dá pra vender Porque o que você pode tá vendendo tem que ter o preço aqui, né? Ele tem que tá ficando de Robux depois E muitos itens gratis que você pega Tem ficado de Robux depois Eu não sei se você tá percebendo isso Mas talvez você pode ter um item gratis E agora você pode comprar ele na loja Caso alguém não pegou gratis Pode tá comprando na loja Só que ele veio de graça E todo mundo já esgotou as cópias E depois ele ficou de Robux no catálogo Isso é muito doido mesmo Mas tem acontecido bastante E talvez você possa vender esses itens gratis que você pegou E ganhar Robux Por exemplo, você vai lá Tem um item gratis que você pegou E vende, tipo, sei lá 50 Robux Aí você consegue Esse daqui não dá pra vender Olha, tá falando aqui pelo menos Mas olha, esse item aqui É porque ele era o da Netflix, né? O item oficial aí É óbvio que não ia dar pra vender Eu tenho muito mais itens aqui Só que esses itens aqui Foi tudo de evento aí E foi de evento que o Robux fez Então eu acho que não daria mesmo Mas olha, vamos tá esperando Porque talvez vai dar pra você poder vender itens aí no futuro Inclusive, esse item aqui, olha Tinha 50 mil cópias E só 22 mil pessoas pegou Só que, se eu não me engano Esse item aqui não dá mais pra pegar, beleza? Esse item, mesmo que tenha cópias disponíveis Só que não dá mais pra ele pegar Porque o evento fechou É muito triste Porque esse item aqui é muito da hora Olha, é um chifre muito top Tem também esse daqui, olha Que foi também do evento em um mapa Muito da hora Inclusive, olha Ficou aí 35 Robux Esse item eu peguei grátis E olha, ele ficou de Robux aí Isso é muito doido Imagina você poder vender itens em VT Sem ter prêmio Caraca, ia ser uma coisa muito da hora mesmo Então por isso que eu falei Que talvez você até pode ganhar Robux Em cima disso Porque imagina você ir lá Pega um item grátis Aí ele fica de Robux Depois Porque tem acontecido bastante isso O item vem de graça E depois de um tempinho Quando ele sai Quando não dá mais pra pegar ele grátis Ele vai e fica de Robux Isso é muito legal Porque você literalmente ganha um item de Robux aí Sem ter gastado nada Tendo pegado um item de graça aí Limited E daí ele vai e fica de Robux E você pode vender ele Imagina se isso acontecesse Ia ser muito da hora mesmo Eu espero que aconteça Porque, mano Seria uma falha muito grande do Robux Porque ele sempre tenta evitar Esse negócio de ganhar Robux de graça, né? Mas olha Se viesse isso Ia ser uma forma oficial De ganhar Robux aí Ia ser muito doido Mas vamos estar esperando Não é confirmado Que vai estar vindo Aquele Twitter lá Você viu Que ele é bem famoso Por trazer notícias do Robux Só que o próprio Robux Não falou nada se vai vir Então já estou falando Não tem nada confirmado Se isso vai chegar ou não Mas vamos estar esperando aí Porque se chegar Eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Como que faz tudo direitinho Mas deve ser muito simples Deve que você vai no item Lá no catálogo E vai estar lá o botão de vender Igual eu mostrei lá Com aquela face que eu tinha E se for mais ou menos assim É muito da hora Aí você deve escolher o preço lá Que você quer E tá vendendo Aí a pessoa pode ir lá e comprar Imagina você vender um item de graça Que você pegou Por, sei lá 5 mil Robux E alguém comprar E você ganhar 5 mil Robux Caraca, ia ser muito doido E olha Por isso que eu falo Tenta pegar todos os itens grátis aí Pelo menos os itens grátis Que você achar legal Que você gostar Tenta pegar Porque é muito da hora Além de você ter o item aí Caso não venha acontecer isso mesmo Pelo menos você vai ter ganhado O item grátis aí E vai que aconteça Aí você vai poder trocar o item Por Robux aí Vai poder vender Seria muito doido Mas olha Se você quer saber Como que ganha os itens grátis Todo dia eu tô gravando aqui, beleza? Os novos itens grátis Que tem saído aí no Robux Então não se esquece não Já se inscreve aí E ativa o sino Pra você não perder isso, beleza? Pra você não perder Porque, sério Quando sair isso Você vai querer ver E também os itens grátis Que eu tô mostrando aí Pra você poder resgatar Tudo rapidão Porque como é itens mt Eles estão esgotando Muito, muito rápido aí Mas eu tô gravando aí Pra você Tô ensinando como que pega Então se inscreve aí E ativa o sino Pra você não perder Inclusive Nessa adivinha itens mt Tinha vindo até Dominos grátis aí Imagina você poder vender Um Dominos Caraca Aí você bota Qualquer preço aí Um milhão de Robux Mas eu acho meio impossível Uma pessoa pagar Um milhão de Robux Num item que foi grátis Porque muita gente Vai ter conseguido de graça Mas mesmo assim Você vai poder vender Outros itens aí Seria muito legal mesmo Lembrando de novo Não é confirmado Que isso vai acontecer É um rumor lá Que aquele perfil De notícia trouxe Mas se acontecesse Seria muito da hora Enfim Comenta aí O que você acha Sobre isso Sério Comenta aí De verdade O que você acha Sobre isso Você acha que vai vir Ou você acha Que não vai vir Bom É meio difícil né Porque o Roblox Será que ele ia liberar Esse negócio Pra poder ganhar Robux Aí ele seria Meio burro né Mas isso é muito da hora Enfim Comenta aí O que você acha Sobre isso E não esquece Se inscreve aí E ativa o sino Pra você não perder Os novos itens Gatos Que tem saído Aí no Roblox Enfim Então basicamente é isso Nome de outro Fui